Olá, uma ótima tarde para você. Já estamos no ar com o programa Vida Saúde. Agradecemos a sua companhia no Norte de Minas, Sul de Minas e Zona da Mata Mineira. Fique com a gente, aqui você confere sempre entrevistas com assuntos relevantes que focam aí na sua qualidade de vida. Bom, hoje 30 de setembro, dia da secretária ou do secretário, enfim, as pessoas que trabalham, que lidam no dia a dia do atendimento ao público, clientes, pacientes, um dia muito importante e hoje o nosso programa é especialmente dedicado a todos esses profissionais que estão aí no dia a dia da Labuta, trabalhando muito bem, dedicando a sua vida para prestar um bom serviço para toda a comunidade. Nós recebemos aqui no nosso programa hoje o Victor Lima, que é coordenador da LifeScan em Montes Claros, que lida com esses diversos profissionais. Quero te dar boa tarde aqui, Victor. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos os telespectadores. E que com certeza, né, Victor, sabe bem a importância desse segmento, desses profissionais para o andamento das empresas. Victor, explica para a gente primeiro quais são esses profissionais, quantos são esses profissionais que trabalham na LifeScan e essa função que é tão importante, né, os profissionais que lidam diariamente com atendimento aí aos pacientes. Sim, Rafa. Primeiramente, uma boa tarde. Agradecer à Rede Mais pela oportunidade assim nos dada. Hoje, dia 30 de setembro, dia que se celebra o dia do secretário. Parabenizar a cada um de vocês, que vocês possam tirar um espaço na agenda de vocês para celebrar o dia de vocês. Sobre a sua pergunta, na nossa clínica hoje, na LifeScan, são cerca de 17 profissionais que trabalham desde a parte de secretário até a parte de recepcionista, que também é uma espécie de um secretário que administra a rotina, que administra os pacientes dentro da clínica. E em Minas Gerais, são mais de 8 mil profissionais em Montes Claros, mais de 2 mil profissionais que hoje têm a oportunidade de celebrar esse dia e que são de grande valia dentro das empresas. Agora, Vitor, na sua avaliação, quais seriam os requisitos para trabalhar nessa área? Acho que o primeiro requisito, penso que seja empatia. Hoje, essa palavra empatia, você se colocar no lugar do próximo, é uma questão muito importante. Quem trabalha como secretário, como recepcionista, tem que ter muita empatia para saber lidar com o público, é muito importante. Hoje, o grande desafio é você ter uma linguagem nexialista, porque hoje você lida desde uma pessoa de 18 anos, uma de 25, uma de 60, então são vários públicos diferentes, onde o tipo de linguagem que você tem que abordar com elas são diferentes. Umas entendem mais fáceis, outras entendem de uma outra maneira, outros têm mais dificuldade, então são coisas que esse profissional tem que ter uma linguagem nexialista, uma linguagem abrangente para poder lidar muito bem com vários públicos. É importante se alentar, que o primeiro contato do paciente, do cliente, é com o atendente, com o recepcionista, então requer muita sensibilidade para poder traduzir ali o que o paciente está sentindo, às vezes alguns têm um certo constrangimento de dar detalhes sobre o que está passando, então qual é a importância desse primeiro contato entre o paciente e o recepcionista? Gigante. Dentro de qualquer empresa, tanto no âmbito da saúde, ou em qualquer outro âmbito, essa função do primeiro contato é muito importante, porque é onde a empresa, a clínica, um outro cenário, mostra como ela é. Então assim, sempre a boa impressão tem que ser passada, o zelo, o cuidado, repito, a empatia, o se colocar, o saber entender, são pessoas, ninguém vai procurar uma clínica, sendo que ela não tem nenhum tipo de problema, alguma coisa a se tratar. Então é muito importante que a pessoa seja empática, converse bem, fala em uma linguagem clara, não tente ludibriar as pessoas. Dentro do nosso ambiente de trabalho, a gente preza muito a clareza das informações, a seriedade. Então esse profissional que atua nessa área, ele tem que ter isso, ele tem que ser uma pessoa que fale várias línguas diferentes e saiba falar. Agora, a pandemia, ela impactou aí no trabalho deste profissional, Vitor? Com certeza, eu lembro que bem no início da pandemia, vários profissionais da área, inclusive da nossa clínica, sentiam muita insegurança, porque é o profissional que lida diretamente com o público. O médico, ele lida ali na hora do atendimento, mas antes do médico atender, é o secretário, é o recepcionista que prepara toda aquela situação. Acho que 100% das clínicas da cidade se preparou muito no sentido de sempre disponibilizar os EPIs necessários. Na nossa clínica, por exemplo, a gente colocou um vidro que protege 100%, não passa nenhum tipo de saliva, não tem nenhuma troca de situação. Outra coisa que a gente pensou muito foi, já utilizando as redes sociais agora, toda a tecnologia que o mundo hoje nos oferece, é de evitar a troca de documentos, por exemplo, onde o paciente antigamente trazia um documento, passava aquele documento para o recepcionista, para o secretário. Hoje não, a gente faz isso tudo, é digitalizado, a pessoa envia pela rede social, a gente já faz todas as nossas autorizações e procedimentos. O paciente hoje, o contato que ele tem com o nosso recepcionista hoje, nesse período pandêmico, é praticamente zero. Tá certo. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua com o nosso programa Vida e Saúde, que é especial hoje, falando da importância do trabalho profissional aí das secretárias, dos secretários, das pessoas que lidam com o público diariamente nos consultórios, clínicas, laboratórios. Vamos para um rápido intervalo, não sai daí. Estamos de volta com o nosso programa Vida e Saúde, aqui na tela da Rede Mais Record TV, nesse dia 30 de setembro, comemorado aí o dia da secretária, na qual a gente está fazendo um programa especial, homenageando, não só secretárias, mas todos os profissionais aí que trabalham na recepção e atendimento ao público. Aliás, vamos mostrar aí algumas fotos, alguns registros desses profissionais aqui na cidade de Montes Claros, na região, da qual a gente quer parabenizar. A todos vocês que todos os dias prestam esse serviço incrível de atendimento ao público, que requer aí muita sabedoria, muita paciência, compreensão e também, claro, por que não, muito amor, muito carinho, afinal de contas, os pacientes, as pessoas que buscam atendimento, às vezes estão sofrendo aí alguma questão, precisando de um atendimento mais delicado e esse profissional é essencial para fazer essa ponte do paciente para os profissionais médicos. Então, a gente quer desejar aí esse dia super especial, de muita motivação para todos vocês. Então, está aí, várias fotos, diversos profissionais aqui que lidam nesse setor aqui profissional. Bom, agora o Vitor que está aqui comigo, o Vitor Lima, que é o coordenador da Life Scan Montes Claros, que está nos ajudando aqui nesse programa especial de hoje. Vitor, vou te convidar para assistir também a nossa reportagem que nós produzimos aí sobre o dia da secretária e que eu fui visitar alguns consultórios e tentar entender um pouquinho sobre esse trabalho tão importante. Olhar atento em cada detalhe no atendimento, sempre com a preocupação em acolher e orientar os pacientes e clientes. Esta é a rotina diária de Maria Clara. São responsabilidades diárias, muito comprometimento e agilidade. Mesmo com os vários desafios, Maria Clara está mais feliz com a função, que lida diretamente com as pessoas. Diariamente, a gente tem que lidar com improvisos, com imprevistos. E hoje, eu sinto que eu gosto do que eu faço. Eu me sinto uma pessoa mais satisfeita, porque a gente lida com problemas diários, que a gente tem que resolver e ver a satisfação das pessoas, a gente resolver, atender bem. Já a Larissa está há três anos na função de secretária. Ela conta o orgulho que tem da profissão. A gente está aqui para atender a necessidade do cliente, dar acolhimento a eles, cada um chega com a demanda e a gente está aqui para atender a necessidade deles, estamos aqui para atender com alegria, com muito respeito. Neste laboratório, são de 50 a 70 funcionários, entre secretárias, recepcionistas e atendentes. Para manter a equipe motivada, os treinamentos são constantes. É uma função essencial para nós, aqui no Laboratório Santa Clara, porque a gente preza pelo atendimento de excelência ao nosso cliente. Então, essa secretária desenvolve um papel super importante. Como a gente tem um rolo muito grande dessas secretárias do atendimento, a gente tem que cuidar, cuidar muito bem, com treinamentos, com indicadores, com motivação o tempo todo, capacitando elas a todo tempo para que elas consigam exercer um bom atendimento, um atendimento de qualidade ao cliente. Como toda organização, a logística e o atendimento ao público dos consultórios e clínicas médicas dependem da função das secretárias, o que facilita a vida dos profissionais de saúde. Aqui no nosso caso, uma clínica de exames cardiológicos, a gente tem a satisfação de contar com seis profissionais, cinco do sexo feminino e, mais recentemente, um secretário masculino que nos ajuda, inclusive, na função de controle das pessoas que adentram aqui a clínica. E eu costumo dizer o seguinte, toda empresa tem dois grandes patrimônios. Um deles são os pacientes, são os clientes, e o segundo patrimônio são os funcionários. A empresa que tem um funcionário que realmente veste a sua camisa, ela sabe o valor que esse funcionário tem. E os pacientes sabem bem da importância dos profissionais no atendimento. O profissional é o que acolhe a gente, a hora que chega, e que te dá tranquilidade, te passa confiança e te dá o primeiro passo. Hoje é o dia da secretária e, mais do que manter a agenda em dia, é papel do profissional estabelecer um organograma funcional para que toda empresa trabalhe de forma alinhada e com o mesmo objetivo. Gratidão, satisfação, eu desejo tudo de bom para os profissionais dessa área, realmente. Fica aqui o meu carinho, o meu agradecimento a esses profissionais que, junto com a gente, conseguiram transformar a nossa clínica no que ela é hoje. O que merece destaque especial é o dia da secretária. E, como a gente tem muitas aqui, elas transitam muito bem e com muita maestria no ambiente corporativo. A secretária se faz essencial aqui no Laboratório Santa Clara, em vários ambientes, no social, no religioso, no espiritual. Ou seja, a função da secretária é primordial para todos os ambientes. Muito bem, a gente conferiu aí um pouco sobre o trabalho profissional dedicado aí das secretárias, não só secretárias, também outros profissionais que lidam com atendimento direto com o público. Agora, voltando à nossa entrevista aqui com o Vitor Lima, coordenador da Life Scan em Montes Claros. Então, Vitor, fala para a gente, ressalta sobre esse dia, deixar também o seu recado, o seu parabéns para todos. E qual que é a principal dica, você como gestor que lida com o trabalho desses funcionários, qual que seria a principal orientação, dica para as pessoas que estão querendo ingressar nessa área ou que já estão atuando neste setor? Então, Rafa, a principal dica que eu deixo a qualquer profissional que já está na área ou que queira entrar é dedicação. É você se preparar, é você que já está na área, é cobrar da sua empresa que ela lhe forneça sempre treinamentos que vão melhorar a sua lida no dia a dia. E quem quer entrar na área, pesquisar cursos, se preparar, tudo que a gente se prepara, a gente faz melhor. Então, assim, no dia de hoje é um dia muito especial. Saiba que você, secretário, secretária, recepcionista, sem vocês, nossas empresas, nunca seria a mesma coisa. Vocês organizam, vocês conduzem. E mais uma vez aqui, eu deixo meus parabéns nesse dia 30 de setembro a cada um de vocês que exerce com perfeição a sua profissão. Obrigado, Victor Lima, pela sua participação aqui no nosso programa Vida Saúde. Eu que agradeço. A gente finaliza o nosso programa parabenizando mais uma vez a todos os profissionais, que vocês possam se motivar cada vez mais nesse atendimento, nesse trabalho que é tão importante, desenvolvido para toda a comunidade, principalmente para quem lida com esta área da saúde, que requer muita sensibilidade, perspicácia e, claro, atenção para atender cada vez melhor. Então, os nossos parabéns aqui do programa Vida Saúde, da Rede Mais Record TV, a todos os profissionais. E, claro, agradecer sempre a audiência de todos que colocam a televisão ligada aí no nosso programa. Isso é muito importante, secretárias, secretários, recepcionistas. Deixa ligadinho aí a tela no Vida Saúde para todo mundo, todos os pacientes aí que estão aguardando atendimento, assistirem também o nosso programa. Isso é muito bom. A gente quer agradecer a audiência de todo mundo. Obrigado para você que conferiu o nosso programa especial. Lembrando, Vida Saúde sempre aqui na tela da Rede Mais Record TV, sempre te aguardando por volta de 1h45 da tarde. Eu conto sempre com a sua audiência. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho